Salmo 29 Bravo, O Eterno! Bravíssimo! Deuses e anjos gritam, Bis! Maravilhados estão diante da glória, maravilhados diante do poder visível de Deus. Prostrem-se todos! Vistam sua melhor roupa para honrá-lo. O Eterno troveja sobre as águas. Com o brilho de sua face, ele troveja. O Eterno sobrevoa as águas abundantes. O Trovão Estrondoso do Eterno. O Trovão Sinfônico do Eterno. O Trovão do Eterno esmaga os cedros. O Eterno derruba os cedros do norte. As cordilheiras saltam como potros na primavera. As altas cadeias de montanhas pulam como cabritinhos selvagens. O Trovão do Eterno cospe fogo. O Eterno troveja. O deserto estremece. Ele faz o deserto de Cádiz estremecer. O Trovão do Eterno faz os carvalhos dançar com rodopios. A voz do Eterno faz despir os galhos. Nós caímos de joelhos e gritamos, Glória! Sobre as águas abundantes está o trono do Eterno, de onde flui Seu poder, de onde Ele governa o mundo. O Eterno fortalece Seu povo. O Eterno dá paz ao Seu povo.